Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marlei Carvalho, professora de História do Instituto Genário Viana. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13. O capítulo 13 fala sobre a expansão da colônia portuguesa. Pois bem, neste capítulo será abordado como se deu a formação do atual território brasileiro. Um processo marcado pela ação dos exploradores, dos bandeirantes, dos jesuítas, de várias vertentes da sociedade, certo? E principalmente dos criadores de gatas, autoridades coloniais. Pois bem, este capítulo 13 será dividido em dois vídeos, ok? Beijo grande meus amores! Oi, vamos lá? Parte 2, capítulo 13. E o capítulo 13 fala sobre a expansão da colônia portuguesa. E agora vamos ver a colonização da região norte. Bom, os territórios que formam a atual região norte do Brasil começaram a ser ocupados pelos portugueses no século XVII, depois da expulsão dos franceses de São Luís em 1615. As autoridades metropolitanas temiam que outras expedições estrangeiras voltassem a se instalar na Amazônia. Por isso, decidiram usar a capitania do Maranhão como ponto de apoio para a ocupação amazônica. Bom, estou falando então da colonização, tenho que falar também das missões religiosas. As ordens religiosas também exerciam um papel relevante no processo da colonização do norte da colônia. O destaque fica por conta dos jesuítas, que, nas primeiras décadas do século XVII, se embrenhalam pelo interior da floresta, fundando aldeamentos com o objetivo de converter os indígenas a fé cristã. Os jesuítas também se envolveram na extração das drogas de sertão. A coleta dessas drogas de sertão foram feitas pelos nativos e os jesuítas vendiam as mercadorias para a Europa, obtendo lucros elevados. A coleta e a venda das drogas de sertão impulsionaram a economia da região amazônica, contribuindo para ampliar a colonização dessa parte da América. Bom, mas se eu estou falando das drogas de sertão, é claro que eu tenho que falar um pouquinho dessa expressão que era utilizada para denominar uma variedade de produtos que existiam na região da Amazônica. Ok? Bom, vamos falar... Ah, sim! E quem eram essas drogas? O que eram essas drogas de sertão? Eram cacau, castanhas, pimentas, baunilha, cravo, castanhas e etc. Bom, três fatores contribuíram para a expansão do processo de colonização do Norte da América Portuguesa. Que três fatores foram esses? Bom, primeiro, a construção dos fortes, já falei lá na primeira parte da explicação, em torno dos quais surgiram diversas cidades. A exploração das drogas do sertão, acabei de citar. A escravização indígena e os aldeamentos jesuíticos foram fatores que contribuíram para a expansão do processo da colonização do Norte na América Portuguesa. Bom, gente, vamos então falar das bandeiras, que também foi muito importante. O que foram as bandeiras? E qual foi o papel desempenhado por essa atividade na expansão da colonização do centro-sul do Brasil? As bandeiras foram expedições organizadas pelos moradores da Vila de São Paulo e tinham como objetivo capturar indígenas nas proximidades da vila e escravizá-los. Posteriormente, essas expedições partiram em busca de metais e pedras preciosas. Tais viagens contribuíram para a ampliação da colonização portuguesa no interior da América, promovendo a fundação de povoados e vilas nas rotas utilizadas pelos bandeirantes para explorar a região. Também temos que falar sobre o sertanismo de contrato. E o que foi o sertanismo de contrato? Foram expedições de bandeirantes contratados por autoridades coloniais ou grandes proprietários de terra para destruir os quilombos, perseguir escravizados, fugitivos ou indígenas que ameaçavam a produção de açúcar e de outras riquezas coloniais. Agora, nós vamos fazer uma relação sobre o processo de interiorização da colonização portuguesa na América com a descoberta de ouro que aconteceu a partir do século XVII. A descoberta do ouro na região do atual estado de Minas Gerais, bem como em outras localidades da América portuguesa, feita por bandeirantes, contribuiu para o surgimento de povoados, vilas e cidades no interior da colônia, ajudando a expansão da colonização portuguesa pelo continente. Bom, gente, então o que nós vimos hoje? Nós vimos a colonização da região norte do Brasil, certo? Então, falamos sobre as missões jesuíticas, falamos sobre a escravização, os bandeirantes, o sertanismo de contrato. Tudo isso ajudou na interiorização da colonização no Brasil. O que eu quero de vocês? Estudem bastante esse capítulo, capítulo XIII. Estudem também o capítulo XII, já falei sobre isso, mas eu quero que vocês estudem o capítulo XIII, parte 1 e parte 2. E façam os exercícios, tá bom? E não esqueçam, após terminar, concluir os exercícios, tirem foto e mandem para mim. Beijo grande, estudem, amores! Beijo grande, beijo grande,